Aldinho C3, o menino da mídia Quer ser minha trinha, dama de vermelho Passando na frente do borde Jogando cabelo, no insta manda foto Na frente do espelho, uísque gelo No copo, linda, louca e mandando beijo Tipo MC, topo, tripe na hora As alvinhas, minha melas, minha chapota Esse Rolex presente, quantas horas Essa poste macana, deixa a gastação Minha cara de trás, deixa uma apaixonada As gatas do Morumbi, vai pra balada Esses vingos sujos, querendo que eu caia Eu sempre guiando em todas as barucas Desce vulcanas, uísque com gelo de coco Voto pro isso, é só pra espantar os invejosos Deixa os menor rancar, já que nós chamo com o todo Vou dentro da nave, com cinco bandidas Só pra tacar os olhos do outro Desce vulcanas, uísque com gelo de coco Voto pro isso, é só pra espantar os invejosos Deixa os menor rancar, já que nós chamo com o todo Vou dentro da nave, com cinco bandidas Só pra tacar os olhos do outro Quer ser minha atriz, minha dama de vermelho Passar na frente do bonde, jogando cabelo No Instagram da foto, tapete do espelho Whisky gelo no copo, linda, louca e mandando beijo Tipo MC, toco o trip na hora As homens me amam, elas me acham Podem se enrolar, ex-presidente Quantas horas essa poxa imaca não deixa a gassassola É a cara de trás, deixa eu apaixonada As gatas do Morumbi vai pra balada Esses vicos sujos querendo o que eu quero Sempre guiando em todas as madrugas Desce bucanas, whisky com gelo de coco Voto pro Insta só pra espantar os invejosos Deixa os menor roncar, já que nós tamo com o toco Vou dentro da nave, consigo bandida Só pra tacar os olho gol Desce bucanas, whisky com gelo de coco Voto pro Insta só pra espantar os invejosos Deixa os menor roncar, já que nós tamo com o toco Vou dentro da nave, consigo bandida Só pra tacar os olho gol É o Guilherme Ferre É o Guilherme Ferre